Na terceira jornada da segunda liga, o Futebol Clube do Porto B vai defrontar um oriental que ainda não sofreu qualquer derrota e já conseguiu marcar sete golos em apenas dois jogos. Qualidade ofensiva da formação lisboeta que não surpreende Luís Castro. É uma equipa que ao longo da época passada nos habituou a produzir um jogo muito positivo, em que se preocupa muito com a sua construção, uma construção a partir de trás e que procura jogar um jogo triangulado até à baliza do adversário. É uma equipa que nós respeitamos muito, como todos os adversários, mas neste caso em particular também pela forma como normalmente aborda os seus jogos. Aborda os jogos sempre com um pensamento de vitória e nós temos que estar a um nível muito bom para contrapor a que isso não aconteça. O Oriental soma uma vitória e um empate até agora e o Futebol Clube do Porto foi derrotado pelo Portimonense na primeira jornada e no passado fim de semana estreou-se a vencer frente ao Santa Clara. Nesses dois jogos, os Dragões marcaram três golos, todos da autoria de André Silva. Um excelente início de época para o jovem ponta-de-lança que Luís Castro destaca, mas lembra que esses golos não eram possíveis sem os companheiros de equipa. Mas se o André fez os três golos da equipa nestes dois jogos, houve outros jogadores também que levaram aquele a concretizar-se. Porque dentro do campo cada jogador tem uma missão a cumprir e tem uma tarefa que lhe é proposta e o desenvolvimento da mesma de forma correta deixa-nos sempre satisfeitos. Portanto, eu fiquei satisfeito porque o André desenvolveu um bom jogo no Santa Clara e conseguiu concretizar duas das quatro oportunidades que teve. Conseguiu concretizar duas, mas também me deixa satisfeito a forma como o Graças serviu, como o Chico serviu, como o Amar se esteve em campo enquanto seis, como o Macedo e como o Gleison esteve e conseguiram servir o André e como o Nabaliza teve o Godinho e toda a estrutura defensiva. O Futebol Clube do Porto B e Oriental tem encontro marcado para este sábado às 17h no Estádio de Pedroso. Jogo que vai contar com transmissão em direto e exclusivo aqui no Porto Canal.